A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Nesse domingo a IAPT, Associação dos Idosos, Aposentados e Pensionistas de TAPES, a IAPT, estará recebendo o senador Paulo Paim, que virá conversar com a entidade, com os membros da diretoria, enfim, com os representantes da entidade, num almoço que será realizado na sede da entidade. Eu estou aqui com o Sr. Jorge Oliveira, que é o presidente da IAPT, e a Solange de Oliveira, que é tesoureira da associação, com relação a esse encontro que ocorrerá domingo, ao meio-dia. O que está sendo previsto, Sr. Jorge? O que está sendo programado para se conversar com o senador? Nós estamos programando a visita do senador, e aí depois nós vamos conversar com ele, apresentar as nossas reivindicações também, e vamos apresentar ao nosso público, que quase sempre é pessoas idosas e aposentadas, que será o encontro da terceira idade aqui em TAPES, ali na sede da IAPT. Como o senador Paim já tem uma longa trajetória, junto com os aposentados, os pensionistas, é uma das pautas que ele trabalha muito, inclusive foi autor do Estatuto do Idoso, a pauta, quais são as reivindicações que a IAPT vai apresentar ao senador? Não, nós queremos que, assim que seja, além do que já foi feito o Estatuto e outras decisões, que ele nos dê mais apoio, a gente, que é para a gente estar no âmbito aí, né, do... Está sempre na luta. Está sempre na luta, né, Solange? Com relação à situação do idoso e do aposentado no país hoje, quais são os principais problemas, quais são as principais dificuldades encontradas, e que vocês, no dia a dia, ali dentro da associação, convivem? O idoso e aposentado, ele tem bastante dificuldades, assim, no caso, o salário, né, e tu sabe que o idoso, ele usa muito medicamentos, e o salário deles não é lá aquelas coisas, e aí tem luz, água, gás, alimentação, mais medicamentos, mas até tem, né, seu Jorge, as farmácias dão desconto, né, e coisa assim, mesmo assim eles têm bastante dificuldades. Este domingo, então, a presença do senador Paulo Paim, numa atividade da... o que o senhor deixasse aí? Não, não, estamos assim, ó, fizemos assim, um grande baile, a IAPT, né, com música ao vivo, o conjunto RJR, que é lá de Mariana Pimentel, né, vem a dançar conosco, tá, estamos aí. Isso é, de tarde, um grande baile da IAPT. 14 horas. 14 horas. O almoço com a diretoria vai ser mais com a diretoria, para conversar com o senador. Isso, a gente não vai ter almoço aberto, porque daí dá muito trabalho. E é uma atividade mais específica, né, com a diretoria, para discutir políticas públicas para os idosos e aposentados, então é uma coisa mais... É isso aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí